Foi a Panasonic, com o aparelho submersível chamado Eluga. O Eluga possui uma câmera de 8 megapixels com que se pode tirar fotos de alta qualidade e estará disponível para o mercado internacional. O Eluga possui uma câmera de 8 megapixels com que se pode tirar fotos de alta qualidade